De tudo que é De mais bonito Não se pode comparar Com Jesus Cristo Nem as riquezas Nem a flor que abre no campo Nem o encanto das fontes de águas Que rolam pelo mar Nem o parto de uma criança Nem o encanto de um beijaflor Superam a beleza e a luz De nosso Senhor Aleluia! 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 Este é o meu Deus Aleluia Este é o meu Deus Aleluia Este é o meu Deus Aleluia Aleluia Este é o meu Deus Aleluia 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 Obrigado.